Conhecido como bairro Boêmio de Salvador, o Rio Vermelho é o ponte noturno de baianos e turistas o ano inteiro. Possuindo pelo menos três praças que juntas dão fama ao lugar, é no Largo da Mariquita que se encontra a maior oferta de bares, restaurantes, pizzarias e quiosques que vendem desde o acarajé, a tapioca até as deliciosas cocadas baianas. A Vila Caramuru fica bem próxima da praia e nela já se encontra tudo o que você precisa para começar a sua noite, inclusive um lindo pôr do sol para ser apreciado entre um trago e outro. No Largo da Mariquita também é comum apresentações musicais, feira de artesanato e um fervilhar de pessoas de todas as idades, principalmente nos finais de semana. Além dessa praça, o Largo de Santana e a Praça Brigadeiro Faria Rocha compõem o cenário boêmio deste bairro, que eu te convido a conhecer comigo agora, caminhando nas ruas, como sempre fazemos por aqui. O Largo da Mariquita é bastante movimentado, normalmente aos finais de semana, principalmente a partir da quinta-feira, em que o movimento é bem forte à noite. E eu estou começando o vídeo daqui, mas aqui para frente, a mais ou menos uns 500 metros também, já começa a vibe dessa região aqui. E aqui para trás de mim, lá nessa direção aqui para trás, tem o Largo de Santana, que é onde fica um dos acarajés mais famosos aqui de Salvador, que é o Acarajé da Dinha. E a gente vai passar por lá daqui a pouco. Mas aproveitando aqui, que ainda está tardezinha, antes de passear por essa região aqui, a gente vai aqui na Vila Caramuru, que é um espaço que engloba diversos estabelecimentos, como bares, restaurantes, alguns quiosques. Vamos tentar pegar umas imagens legais e mostrar para vocês como é a vibe daqui, sendo que ainda é final de tarde e propriamente o movimento forte ainda não começou. Aqui você já pode conferir aqui na frente que tem muito ao vivo. Ainda o movimento de pessoas é pouco devido ao horário. Então aqui é a Vila Caramuru, como vocês podem observar, bastante movimentada. Então aqui, além de ser estacionamento, é um ponte aí onde as pessoas pegam o pôr do sol para tirar uma foto legal aí no final da tarde. E daqui, eu acho que talvez pelo vídeo aí não vai dar para perceber, mas bem lá no finalzinho, um pouquinho à direita, está aí o Farol da Barra, aproximadamente aí, acredito que uns 6 a 7 quilômetros. E nessa direção aqui na frente é onde fica o Largo de Santana, onde a gente vai tentar dar uma passadinha por lá. Bom, vamos aqui voltar, passar aqui próximo onde tem a música ao vivo, mostrar para vocês. Vão curtindo aí o som e curtindo também e percebendo a vibe do local. Vão curtindo aí o som e curtindo também e percebendo a vibe do local. Vão curtindo aí o som e curtindo também. Vão curtindo também e percebendo a vibe do local. Aqui na frente é uma sorveteria, a sorveteria cubana, a cubana. Então pessoal, o que vocês conferiram aí atrás de mim foi a Vila Caramuru, como eu disse, é um dos espaços que tem aqui nas imediações do Largo da Mariquita, aqui no bairro do Rio Vermelho, que é o bairro Boêmio de Salvador. Agora a gente vai dar uma volta aqui pelo Largo, conferir o que tem aqui, depois vamos dar um pulo ali no Largo de Santana, antes que o sol se ponha completamente, aliás, antes que escureça, porque se for, o sol já se põe. Outro bar bastante movimentado, esse bar aqui que fica logo no início do Largo da Mariquita, para quem vem aí da região da Pituba, ele é um dos bares também mais movimentados aqui do Largo. E seguindo essa rua aqui, aqui também tem vários bares, até lá no finalzinho, daqui mais ou menos uns 300 metros, também tem uma pracinha que engloba alguns bares e também possui música ao vivo. Aqui para vocês verem, como é bastante movimentado, e a gente está passando aqui pela porta da praça, para depois mostrar a região central. Aqui tem um dos acaradés mais famosos aqui do Salvador, tem aqui um palco montado, esse palco parece que tem a ver aí com as comemorações do Natal, porque tem ali o emblema da Prefeitura e uma referência ao Natal de Salvador. Tem uma outra tapiocaria aqui à frente, tapiocaria e pastelaria, e aqui na frente está tendo uma feirinha. É feira da Sé, porém ela é itinerante, ela anda pela cidade, né? E acontece, então não tem dia certo. Mas normalmente é voltada para o artesanato, né? Obrigado, viu? Vamos dar um pulinho ali nos árvores de Santana e mostrar para vocês que ali também é uma área bastante movimentada aqui do bairro do Rio Vermelho e que não só o Largo da Mariquita e não só a Vila Caramuru, engloba aí diversos estabelecimentos, como bares, restaurantes e outras opções de lazer. Mais um bar aqui à minha frente, né? Música ao vivo. Centro Cultural FIEB-SESES, Rio Vermelho, e aí também costuma ter apresentação teatral, tô vendo ali um palco montado e deve ter também música ao vivo. É sempre interessante dizer que toda essa região aqui fica à beira-mar, então é um toque especial que tem neste bairro. Música Na direção desses prédios grandes ali do novo hotel, do Hotel Pestana, é o Largo da Mariquita, também ali a Vila Caramuru, que dá para ver aqui à nossa direita, e passando toda essa frente aqui, aqui, andando aí cerca de 5 minutos, logo após essa igreja, já se chega aqui no Largo de Santana, que é onde também tem um ponte legal aí com alguns bares, e a cara já é dadinha também, né? Que acho que muitos conhecem aí pela fama que tem. Aqui também é onde normalmente realiza a festa de Iemanjá, né? Todos os anos aí, aqui nessa região do bairro do Rio Vermelho, que fica próximo aqui à direita do Largo de Santana. Aqui na frente, até as imediações ali daqueles coqueiros, ainda tem alguns bares dali para lá, já não tem mais bares, já não tem mais essa vibe daqui, mas daquela região dos coqueiros ali para cá, já tem diversos bares, diversos estabelecimentos, e este aqui é o Largo de Santana, com a Igreja de Santana aqui ao lado, lado direito, e aqui tem duas figuras ilustres aqui de Salvador, né? Da Bahia, Jorge Amado e Zélia Gatay, casal aí de escritores baianos. E essa daqui é a vibe do Largo de Santana. Ao meu lado, ao lado esquerdo aqui, fica o Acarajé da Dia, que é esse quiosque de Acarajé aqui ao lado, e aqui tem pelo menos aí uns quatro bares aqui aglomerados nesse pequeno espaço aí, onde as pessoas vêm curtir nos finais de semana, mais uma pequena barraca que vem de tapioca. Essa daqui é a chamada Rua do Meio. Então, pessoal, essa é a outra pracinha que tem aqui no bairro do Rio Vermelho, fica próximo também do Largo da Marequita, que fica logo aqui a uns 300 metros. Esta é a Praça Brigadeiro Faria Rocha, que conta também com alguns estabelecimentos, como alguns barzinhos, como vocês estão vendo aqui, tem também sorveteria. Ali na frente também tem bares com música ao vivo, assim como desse outro lado da praça também, que teçaria, né? Tem esses estabelecimentos também aqui. E aqui à frente tem um outro restaurantezinho, um bairro-restaurante bastante movimentado, aliás, tem pelo menos uns três aqui nessas mediações. E além desses também tem pequenos quiosques como Tapioca Caria, como tem lá no Largo da Marequita também. E vindo aí desta rua, né? A Rua do Meio, onde fica lá no início dela o Largo da Marequita, que dá nesse espaço aqui. Dá para perceber que as peçarias aqui têm bem pouco movimento, né? De um certo modo. Parece que, de um certo modo, parece que o Largo da Marequita rouba um pouco da atenção dos turistas, das pessoas que procuram estudar. É isso aí, meus amigos. É aqui da Praça Brigadeiro Faria Rocha que eu interesse em vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do bairro Boêmia de Salvador. Se gostou, deixa o like de vocês. Obrigado por ter assistido, valeu e até o próximo vídeo.